Rotina Rotina A rotina se instala A rotina se instala Um ritual Um ritual Um ritual acalma Despertar O alarme toca Um hábito Um hábito se forma Café da manhã Café da manhã nutre Café da manhã nutre Um almoço Um almoço Um almoço energizante Um almoço energizante Jantar 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 reúne Jantar reúne Jantar reúne Jantar reúne Um lanche Um lanche satisfeito Um lanche satisfeito Um lanche satisfeito Tarefas domésticas Tarefas domésticas Limpezas domésticas Limpezas domésticas Limpezas domésticas Um armazenamento Um armazenamento Um armazenamento Armazenamento ordenado Armazenamento Armazenamento ordenado Armazenamento ordenado Lavatam Lavando Lavando A roupa lava A roupa lava A roupa lava Passar roupa Passar roupa Engomar suave Engomar suave Avarredura 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 limpa Avarredura limpa Uma rega Uma rega Uma rega nutre Uma rega nutre Jardinagem 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 floresce Jardinagem floresce Um passeio Um passeio Uma caminhada relaxante Uma caminhada relaxante Corrida Corrida Correr revitaliza Correr revitaliza Um treinamento Um treinamento Um treino fortalece Um treino fortalece Meditação 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 a calma Meditação a calma Um momento de relaxamento Um momento de relaxamento Um momento de relaxamento Um momento de relaxamento Um treino fortalece Um banho Um banho relaxamento O banho relaxamento Um banho relaxamento Um chuveiro Um chuveiro Um banho refrescante Um banho refrescante O sono O sono O sono restaura O sono restaura Um sonho Um sonho Um sonho maravilhoso Um sonho maravilhoso Despertar Despertar O despertador não toca O despertador não toca O despertador não toca